Você sabia que psicólogas com inscrição ativa e cadastro no EPC podem prestar serviços para usuárias que estejam no exterior? Para isso, é importante constar, no contrato de prestação de serviços, uma cláusula que estabeleça a cidade onde a psicóloga reside como a base territorial e judiciária para fins de apuração e responsabilização de profissionais. Já na atuação como psicóloga fora do Brasil, é necessário seguir a legislação do país onde se pretende atuar. Recomendamos consultar a Embaixada ou o Consulado Brasileiro no exterior para você obter informações sobre os procedimentos a serem adotados na revalidação do título de psicóloga, para não correr o risco de exercer a profissão ilegalmente. Lembre-se, a inscrição como psicóloga no CRP São Paulo não autoriza o exercício profissional no exterior, mesmo se o atendimento for online. Isso porque o Conselho Federal de Psicologia não possui qualquer responsabilidade em relação ao exercício da profissão em outros países.